Opa, fala aí pessoal, tudo de boa, tudo tranquilo? Aqui Renato, retornando aqui com Dying Light, The Folumin, é... A gente parou aqui nesse local mesmo aqui, né, da última vez, né, e a gente tem que agora tá, é, indo em busca... Nossa, filho de uma égua desse bicho, eu odeio esse zumbi. Nossa, peste, ele dança com os pílios e sempre acerta a gente, que coisa horrorosa. Então pessoal, é, a gente tem que encontrar o Ali nessa estação de energia que tá próximo da represa, então bora pra lá, né. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza pessoal, estou chegando aqui no local 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 Vai até o meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. poda, gdzieś são, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, pega a pedra, não eu posso. Caraca! Ele vai jogar pedra em mim! Vai! Cara, bacana essa estrela ali de mestre. Esse bicho tá forte do caramba, hein? Porra! É o bicho que tá forte mesmo, pessoal. É... Eu tô com aquelas minas. Eu vou ver se eu coloco essas minas aqui no chão. O que é? O bicho que tá forte? O que é o... bicho? Vai! Puta que pariu, caralho! Beleza, pessoal, depois de apanhar pra caralho desse puto aqui, consegui matar ele aqui, e a parada é aqui em mim, parece que aqui é aqui mesmo, louco, problema, foda. Ali eu to dentro, mexendo na chave agora. Ótimo, mas não funcionou, cara. Tente encontrar a chave de transferência principal. Deve estar aí em algum lugar. Por favor, se apresse. Normal, né? Normal, normal, a parada não funcionar. E aí sobra pro Kaiocrim aqui. Tá. E aí... O negócio... Alô? Os sem rosto dizem que a gente tem que ajeitar isso. Por favor, tente ser rápido. Alô? Rainy? Os sem rosto disseram que a gente tem que ajeitar as coisas e partir. Não deu pra terminar o trabalho. Se apresse, cara. Estamos indo para um dos barracões da estação. Nos encontre lá quando terminar aí, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? Parece que vou ter que sair por baixo mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que essas pinturas aí, eu continuo olhando, ela vai servir para a gente modificar o bom. Cranny, consegui me esconder, mas os sem rosto ficaram lá fora e eu não sei o que está acontecendo. Parece algo horrível. Não vou sair até ficar tudo seguro. Me diga quando estiver tudo bem. Ah, eu acho que está seguro agora. Cristo, o que aconteceu? Não sei. Ele só disse que a gente precisava sair já e me trouxe aqui. Disse para eu entrar e trancar a porta. Agora ele está morto. Que a Madre abençoe sua alma. Vamos, Ali. Você disse que tinha que terminar o que havia começado, não é? Sim, quase tudo pronto. Só precisa mover uns interruptores. Eu vou ficar de guarda enquanto faz isso. Preparado? Sim, vamos lá. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor. Para proteger a água. Hum... Cara, se você pensa... Começa logo aí, camarada. Começa a dar merda. Quase tudo pronto. Quase tudo pronto. Oh. Olha, olha. Olha. Quase tudo pronto. Porra, caralho, meu. Quase lá. Lerda, quer deus. Hum... Quase, quer deus. Ou 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 didna, quer deus. Pris. Qual deus. Quase deus. Quase deus deus. Qual deus. Quase deus. Só mais... um. Puta, que pariu. Vai tá tirando sangue demais. A CIDADE NO BRASIL E aí, a energia voltou, de verdade? Voltou por um momento, mas com esse equipamento velho e enferrujado, não posso prometer nada. Tá bom, então. Eu vou sair daqui. Você vem junto? Não. Esse lugar tá seguro, não é? Eu vou ficar aqui por um tempo. Garantir que as coisas não se quebrem assim que eu virar as costas. Beleza, pessoal. Cara, que tanto de ponto de espelho que missão cabulosa. Foi muito tenso. Parece que agora viu uma zona segura, né? Minha arma sumiu aqui da mão. Cara, eu não entendi o que aconteceu, mas esse desinfectado... O cara me matou muito rápido, velho. Muito rápido. E outra coisa, eu joguei neles a granada, né? Que atrai eles. Deveria atrair eles. E simplesmente não funcionou. Não funcionou. A minha sorte foi que o cara ficou aqui mexendo. E os infectados não atacou ele. E essa foi a minha sorte. Mas é isso aí, pessoal. Essa missão é enorme, cara. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E... Depois a gente vê qual outra missão que a gente vai estar fazendo. E outra coisa, eu vou ver se aquelas áreas agora estão seguras. Né? Então é isso aí. Um grande abraço e até mais. Valeu! Tchau!